É, meus amigos, é, minhas queridas amigas, como eu havia dito pra vocês que as coisas estão frenéticas, não é isso? Alexandre de Moraes se tornou um bom moço, é, porque ele solicitou para a Procuradoria Geral da República, o PGR, para analisar a soltura do Daniel Silveira, o ex-deputado aí, que tramou um golpe contra ele, como também a do Torres, ex-ministro da Justiça do presidente Bolsonaro. Outro assunto que nós vamos tratar aqui neste vídeo é uma dor que o presidente Lula está sentindo, e vários de vocês têm me perguntado, será que o presidente Lula vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa de grave? Calma aí que eu vou explicar pra vocês todos os detalhes. Não é assim essas coisas, não, mas é uma dor na sua perna que está evitando com que ele vá a reuniões. Calma que nós vamos entender. E o assunto mais importante deste vídeo é o seguinte, sigilo das filmagens do quebra-quebra lá no dia 8. Sabe quem solicitou? O presidente Lula disse que as imagens ficarão em sigilo. Mas por que elas ficarão em sigilo? Se o próprio PT, se o próprio presidente Lula, se o próprio Alexandre de Moraes querem descobrir o que está acontecendo. E outra coisa, não só foi o Lula não, tá? A sua equipe também. E, claro, tiveram críticas relacionadas a isso que nós vamos verificar aqui e agora e você precisa compreender. Eu só peço, assistam o vídeo até o final pra vocês entenderem tudo isso. E, se você é novo ou nova, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações pra receberem os nossos vídeos a todo momento. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos pra todos vocês. E, se desejarem participar da campanha de doação de um Pix de R$1,00, no máximo R$1,00, o Pix está aqui na descrição do vídeo. Para ajudar famílias carentes. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pois é, muitas pessoas estão dizendo que o coração do Alexandre de Moraes amoleceu, ficou mais tranquilo. Porque o Alexandre de Moraes solicitou à Procuradoria-Geral da República que fosse ali analisado o pedido de liberdade do Daniel Silveira, o ex-deputado que, segundo o senador Marcos Duval, estaria ali arquitetando um plano para grampear o Alexandre de Moraes, não é? E o próprio Alexandre de Moraes solicitou à PGR que a PGR analisasse se deve ou não deve liberar o cara. Como também o ex-ministro da Justiça. E o ex-ministro também do Distrito Federal, não é? Ministro de Segurança Pública lá do Distrito Federal. O Torres, que foi achado uma minuta lá na sua casa. Minuta essa que gerou uma polêmica muito grande. que também, segundo o Alexandre de Moraes, o Torres foi omisso naquela invasão do dia 8 e dentre outras coisas, não é? E o assunto mais importante do momento, quer dizer, um dos mais importantes. Uma doença que o presidente Lula estava, mas pessoal, não é uma doença. É uma dor na sua perna. E isso nós vamos falar, que não é um assunto tão importante, mas vocês precisam entender. Para que não caiam aí em mentiras, certo? E o assunto mais importante é o seguinte. O presidente Lula, olha o que eu vou dizer agora. O presidente Lula solicitou, quer dizer, solicitou não, já deu a canetada. É, é, pra ser mais direto. Que as filmagens lá do dia 8, lá na Praça dos Três Poderes, lá no Congresso, lá no Planalto, lá no STF, fossem sigilosas. Não fossem mais divulgadas. Pois é, ficassem guardadas as sete chaves, porque isso apresentaria um risco. Que risco? Se o governo quer saber quais foram ali as pessoas que estavam invadindo. Se o próprio STF quer, e o próprio Alexandre de Moraes disse, não, nós vamos atrás de todo mundo. Quem estava, quem financiou e quem instigou, quem motivou isso aí, não é? E agora quer colocar as filmagens em sigilo? Será que teria alguma coisa por trás disso tudo aí? Até o deputado federal, Marcos Feliciano, se eu não me engano, ele mencionou isso aí, nós vamos ver todos os detalhes. Por isso que eu já pergunto a vocês, o que você acha sobre isso? Coloque aqui nos comentários. Prestem atenção agora. Vejam aí na tela. Bem, pessoal, o primeiro assunto é esse aí na telinha. Moraes solicita à Procuradoria-Geral da República uma análise. Que análise é essa? Olha aí. Moraes dá 15 dias para a PGR avaliar o pedido de soltura de Daniel Silveira. Por incrível que pareça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o agravo regimental interposto pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira. A PGR vai opinar sobre o pedido dos advogados do ex-parlamentar para que a prisão deles seja revogada e a liberdade imediata seja determinada. É solicitado ainda que as multas contra o ex-parlamentar, hoje em quase 4,4 milhões de reais, sejam extintas por ausência de previsão legal. Silveira foi preso na última quinta-feira, dia 2 do 2, na casa dele em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, meu amigo e minha amiga, o que acontece? O ex-deputado faz vários depoimentos bombásticos, não é? E ele tinha sido preso anteriormente por Alexandre de Moraes, quando deputado, porque ele tinha instigado a violência, o STF, dentre outras coisas. Tinha falado algo que não deveria. Mas ele tinha um foro privilegiado. Ele poderia falar o que bem entendesse, não é? Recebeu também o perdão do presidente Bolsonaro. Mas como o presidente Bolsonaro saiu do poder, não é? Ficou ali, não é mais presidente. E o Daniel Silveira teria que cumprir alguns requisitos para continuar em liberdade provisória, não é? Em liberdade. Ele não cumpriu esses requisitos. Ele duvidou do sistema. E, automaticamente, isso aí é mamão com açúcar para o Alexandre de Moraes. Mandou prender o ex-deputado. Pois é. E assim foi feito. E ele hoje encontra-se preso. Porém, eu não sei se bateu ali um peso na consciência do Alexandre de Moraes, que ele solicitou à PGR que a PGR analisasse isso aí e deu um prazo de 15 dias para ela dar ali a sua notícia, a sua informação sobre o acontecido. Agora, vejam esse outro slide aí na tela. Moraes também liberando todos. Será? Alexandre de Moraes pede que a PGR avalie o pedido de revogação de prisão do Antti Su Torres. O pedido de revogação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que a Procuradoria-Geral da República possa se manifestar. Os advogados do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, apresentaram um pedido de liberdade na segunda-feira, dia 6, baseados no relatório do ex-interventor federal, Ricardo Capelli. Eles alegam que, durante a investigação, ficou comprovado que não houve a suposta omissão por parte de Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República para que a PGR se manifestasse. Então, o que acontece? O interventor federal que estava lá em Brasília disse, olha, o Torres, ele agiu corretamente. E, visando isso, Alexandre de Moraes, pegando esse depoimento do interventor federal, disse, olha, PGR, avalie aí o que o interventor falou e, se você acha necessário, nós fazemos a liberação do Torres. Entenderam aí? Gostaram? Será que o Moraes amoleceu o coração? Será mesmo? Agora, vejam aí a matéria que vocês estão me perguntando muito. Lula está doente? Lula, vai acontecer algo de grave com ele? Calma, pessoal. Olha aí o que a matéria do Globo diz. A dor na perna de Lula. Lula tem reclamado com seus assessores de forte dor na perna. O incômodo o impediu, por exemplo, de participar ontem da cerimônia de abertura da reunião de gestores da rede de atendimento da Caixa no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Em vez de comparecer ao evento, Lula decidiu antecipar a agenda com Celso Amorim, seu assessor-chefe da assessoria especial, e com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. As dores na perna de Lula são decorrentes de um abucirte no joelho, que é uma inflamação que afeta o tendão, causando dor e incômodo. Como tratamento, o presidente faz infiltrações, como são chamadas, as aplicações de medicamentos no local da lesão para reduzir as dores. Segundo assessores do Palácio do Planalto, ontem mesmo, Lula recebeu atendimento médico e foi medicado para o controle das dores. Então, meu amigo e minha amiga, não é nada de grave, tá? Se você que é contra, contra o Lula e estava feliz, não é nada de grave. Se você é a favor do Lula e estava ali com medo, não é nada grave. Fiquem tranquilos em relação a isso. Não é que vem aí a melhorar. Nós não desejamos mal aqui a ninguém. E eu espero que você também não, certo? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos para a matéria mais importante. Vejam aí na tela. Sigilo de imagens teria algum segredo? Lula impõe sigilo em imagens da invasão ao Palácio do Planalto. Apesar das declarações dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula em defesa da transparência, o governo federal impõe sigilo sobre a íntegra das imagens registradas pelo sistema de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante a invasão feita pelos extremistas. Ao negar acesso à íntegra das imagens, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, informou que a divulgação dessas informações podem trazer prejuízos à segurança presidencial e que as imagens solicitadas já estão sendo utilizadas no âmbito do competente processo investigatório para elucidação dos eventos do dia 8 de janeiro. É, pessoal, o Lula disse o seguinte, olha, nós vamos colocar em sigilo essas imagens. Nós queremos que as pessoas sejam punidas, mas quem só pode olhar as imagens somos nós. Pronto, isso aí foi o que ele disse. E aí, o que você acha disso aí? Aí você deve estar dizendo, mas Jefferson, por que não abre-se uma CPI? De fato, deveriam abrir uma CPI para investigar a fundo isso aí. Não investigaram a questão da Covid? Não acharam nada. Na CPI da Covid, não foi achado nada nem comprovado nada. Por que não abre agora uma CPI contra esses atos antidemocráticos lá do dia 8? Não querem descobrir realmente quem estava por trás? É só abrir uma CPI. É só chamar todo mundo para ser escutado. Agora vejam só, não é só Lula, não. Não é só Lula, não. Olha essa outra matéria aí. Por que não querem a abertura da CPI? Parte da base de Lula não quer a CPI dos atos antidemocráticos. A instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, no Senado, para apurar os ataques golpistas ocorridos em Brasília, voltou à pauta política nos últimos dias. A base do governo no Congresso, porém, diverge sobre a pertinência e a necessidade desta comissão. O presidente reeleito no Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu na última quarta-feira, dia 1º, que há viabilidade regimental para a abertura da CPI. segundo ele, o assunto seria levado à discussão com as lideranças das casas que definiram o momento e a conveniência da comissão. A grande maioria quer isso aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Flávio Dino, o ministro da Justiça, já se manifestaram contra, contra essa comissão. Pois é. E olhem aí essa outra matéria. Lula contra a CPI. Teria algo a esconder? Será que o presidente Lula teria algo a esconder com essa CPI? Lula diz ser contra a CPI para apurar os atos do dia 8 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira, lá em janeiro, ser contra a instalação de uma CPI para apurar quem financiou e participou dos atos extremistas do dia 8 de janeiro, em que houve a destruição das sedes dos três poderes. E Lula diz, abre aspas, Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Nós não precisamos disso agora, disse Lula. Concedeu a entrevista exclusiva, apenas para um veículo, de maneira individual, ao canal de televisão. Pois é, meu amigo e minha amiga, vamos lá, entendam. Lula e seus parlamentares não querem que seja investigado, não querem que seja aberto a CPI e ainda mais colocaram em sigilo as filmagens. E você deve estar pensando, né? Eu acredito que sim. Por que fizeram isso? Eles não querem descobrir quem de fato fez isso? Por que eles não abrem aí as imagens para serem investigadas de fato? E as pessoas possam ter a noção do que está acontecendo? Olha aí o que este deputado falou. Vejam só. Lula foi questionado. o porquê colocar em sigilo. Feliciano questiona a intenção do governo Lula do sigilo sobre os atos. O deputado federal, Marcos Feliciano, reagiu à decisão do governo Luiz Inácio Lula da Silva de impor sigilo sobre a íntegra das imagens dos protestos do dia 8 de janeiro. O parlamentar questionou a real preocupação do executivo sob o comando do petista. A imprensa divulga que o governo Lula impõe sigilo as imagens de vandalismo do Palácio do Planalto. Perguntar não ofende. Seria mesmo, pela segurança do Palácio, ou receio de que algum companheiro seja identificado? O que o senador jogou uma indireta aí? Que eu acredito que é o que vocês estão pensando também. Por que Lula colocou em sigilo? Se ele queria que fosse descoberto quem de fato quebrou aquilo ali? Por que ele é contra a CPI? Por que os seus parlamentares do PT também são contra a CPI? Entenderam aí alguma coisa? Porque eu até o momento não estou entendendo o porquê desse sigilo. Volte aqui pra mim. Pois bem, verificamos vários assuntos. Alexandre de Moraes com o coração mais mole pedindo para a PGR dar uma analisada nesses presos, não é? Vamos dizer assim. Dor forte na perna do presidente Lula, mas não é nada demais. Comparado a esse problema que nós vimos agora por último. CPI contra os atos antidemocráticos. Lula não quer. Os parlamentares do PT também não querem. porém, corroborando com isso, eles pegam ainda e colocam em sigilo as filmagens lá do dia 8, dizendo que eles irão analisar. Seria mesmo? O que você pensa com isso? Porque eu penso o seguinte, se eu quero descobrir algo, eu, primeira coisa, Polícia Federal, investiga aqui. Outra coisa, libera as imagens para as pessoas verificarem. porque liberando as imagens, nós vamos, nós, a população, vamos saber se nós conhecemos alguém que está lá, podemos fazer a denúncia, dentre outras coisas. Então, para que esconder? Será que ele está escondendo algo que não devia esconder? Vamos descobrir logo mais. Entenderam? O que vocês acharam disso tudo? Coloquem aqui nos comentários. E eu já peço com enorme carinho. Curte, se inscreve agora em nosso canal e ative o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!